Deixa eu te contar Entendi, quando olhou pra mim Deu um bote certo pra me fechar Onde é cena pra passar Tudo pra você, vai me prometer E nunca vai devolver Quando eu te beijei, perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Quando eu te beijei, perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar